Agora uma visão da entrada do mercado de rua aqui de Bodegaia, começando pelo marrado de tempo aqui e o mercado fica atrás dele. Então, é isso aqui. O mercado tem de tudo, tem roupa, fruta, legumes. Depois eu volto aqui para filmar essa parte aqui, que agora o sol está forte. Tem comércio, tem restaurante. Domingo é dia que o povo veste uma roupinha melhor e vem fazer compra no mercado. Vou descer aqui até chegar onde eu compro, que são os dois que eu já conheço e que me vende coisa boa. A Romana está começando a ficar bonita. Daqui a pouco ela fica mais vermelha. Aí ela fica uma delícia. Banana é um problema. Eu compro ela verde aqui e quando eu chego em casa ela já está madura. É o ó. Está do calor. Namastê. Como você está? Olá. Namastê. O mercado é bonito lá em qualquer lugar. Esse é o meu vendedor. Olá. Namastê. Namastê. E a minha vendedora hoje não está ali. Deve ser o marido dela que chegou. Obrigada. Obrigada. Obrigada.